Música Lari enfrenta perrengue na chuva ao cuidar dos porcos Eu já limpei, só que eu preciso varrer o mato Música E mesmo após a festa em A Fazenda 13, os peões não tem descanso As tarefas já começaram na manhã de hoje e Lari Botino enfrentou um perrengue A influenciadora é responsável por cuidar dos porcos Porém, começou a chover, o que atrapalhou o seu trabalho Música Essa é a estreia de Lari Cuidando de um Animal Pois ela entrou no programa durante a festa de sexta-feira passada Substituindo Fernanda Medrado Durante a divisão das tarefas desta semana A ex-participante do De Férias com o Ex Disse para o fazendeiro Rico que queria trabalhar e gostaria de ficar com os porcos Na festa de ontem, Botino dormiu na mesma cama que Bill Vale lembrar que ao entrar no reality Ela descartou possibilidade de afer com o peão Música 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 Tchau.